A Presidência da República já remeteu para o Tribunal de Contas o relatório da Inspeção Geral das Finanças em relação aos gastos da Presidência. Num comunicado divulgado hoje pelo Palácio da Presidência, a Casa Presidencial garantiu que todos os pagamentos foram feitos de boa fé e total transparência e espera serenamente pela conclusão do Tribunal de Contas. Segundo o comunicado da Presidência da República, o processo dos salários da Primeira-Dama foi tratado com toda boa fé e total transparência. Diz a nota chegada às redações que todas as informações foram prestadas ao Primeiro-Ministro pelo Presidente da República sobre esta matéria e, na sequência, as questões de orçamentação foram tratadas com o Ministério das Finanças. Para a Presidência da República, continua a ser entendimento a existência de um Estatuto da Primeira-Dama, ainda que em legislação dispersa e com lacunas. Para a Presidência da República, sempre foi claro que havia uma lacuna relativamente à compensação a atribuir à Primeira-Dama. O comunicado da Presidência da República realça a necessidade de clarificação, questionando o porquê do Governo não ter dado atenção e a prioridade necessárias à proposta de Diploma da Presidência da República. Outro ponto de discórdia é o montante atribuído ao chefe da Casa Civil. A nota da Presidência da República assegura que o valor atribuído para a renda de casa é o mesmo montante atribuído há muitos anos anteriores titulares do cargo, pelo que considera incompreensível que, em relação ao atual titular do cargo, se considera um montante inadequado e desproporcional. Relativamente ao exercício de funções pela Conselheira Jurídica, de maio de 2022 a dezembro de 2023, a Presidência da República reitera que, ainda que trabalhando em regime de teletrabalho, a Conselheira desempenhou plenamente as suas funções. Com relação aos contratos de prestação de serviços, o comunicado diz que na Presidência da República sempre houve contratos dessa natureza e seguiu os mesmos procedimentos. Por último, o comunicado do Conselho de Administração da Presidência da República diz que, conhecido o relatório da Inspeção Geral de Finanças e tendo mesmo sido remetido ao Tribunal de Contas, vai aguardar serenamente pelo pronunciamento desse órgão.